Logo aqui na nossa frente existe uma ilha onde as histórias, é uma história real, dizem que existe uma base secreta militar, uma base militar secreta da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Galera, é assim que faz, hein? Vai lá. Vai, Renato Guarçóia. Vem, Dani. Nossa, que cavaleiro. Nossa, a beijinha foi, né? Bora, galera. Vem todo mundo. Gente, vamos indo aqui. Pera aí que eu tô com uma câmera de 40. Vem. Bora. Vem, Léo. Tá de boa aí? Aqui, Bruno. Bora. Boa. Subiu aí? Subi. Ó, galera. Esse aqui é o início da base. A gente vai descobrir algumas coisas junto com vocês aqui. Chegamos, mano. Mano, sabe que isso aqui começou em 1937? A construção, né? Foi até 1939. Olha isso aqui. Ó, então vamo nessa, galera. Parando, mano. Vem, Thiagão. Vem comigo. Ó, a gente tem uma escada que leva até lá em cima, mas é pra... Tipo, ó, uma galera vem e tentou vandalizar, tá ligado? Tentou brincar com o palmo aí. É sério. O que será que é isso aqui, mano? É o tamanho da porta. Olha isso aqui. Nossa, é um monte de melano. As portas eram grandes, tudo era grande. Vamos subir a escada, então. Vamo ver o que tem lá em cima. Vamo embora. Nossa. Porra, é grande. Caramba. Chor de peixe. Ah, deve ter, né? Muitos aves aqui. Galera, é... Esse barulho é de porco ou é de ave? É de ave. Tem um barulho assustador aqui na ilha, que é umas aves que fica recheio de ave aqui em cima, mano. Fica gordiano, né? É, mano. Eles devem trazer um monte de peixe, né? Deve cair um monte de peixe aqui com um cheiro forte de peixe aqui na ilha. Pelo que eu vi, teve um caseiro que viveu aí lá por 2011. Nossa, esqueci a lanterna lá embaixo. Nossa, que legal. Caramba, mano. O teto já caiu. Pra não dar pra andar lá em cima, no segundo andar. Caramba, velho. Você viu toda a casa aqui embaixo? Aqui eu acho que é onde morava a família dos oficiais, né, mano? Eu vi na história que tinha seis casas aqui dentro. Não sei se é verdade. Madeira. Mano, cuidado com os buracos, hein, galera. Pelo amor de Deus. Buraco maquiado aí, viu? Vai, Dani, vai na frente. Pegaram. Ah, e ali embaixo é o bagulho do carvão? Não, porque tem outro na ponta do carro. Ué! Ah, é o lugar onde a gente estava. Aham. Que isso? Nossa. Que isso? Entra lá. Credo. Vai ter um cofre? Com licença. Entra lá. O que tem isso? Tumba isso aí. Cheirar óleo. Tinha um motor aqui em cima. É, motor. Por causa de máquinas. Chegou um motor muito forte aqui. Mas o que é que isso? Pra casa de baixo. Fazou muito óleo. Mano, isso aí é muito perigoso. Então, pelo que eu entendi, basicamente aqui está um... O moço deles, tá ligado? De óleo. Que é o que fazia abastecer os navios, tá ligado? Isso aqui é muito fundo, tem mais de... Provavelmente alguém veio aqui, tá ligado? Por estar ou... Fazer o que a gente está fazendo agora e escreve, ó. Não pule a lateral, né? Do tanque. Por conta do risco de afogamento em óleo. Ou seja... Olha isso aqui, mano. Renato do céu. Vem ver, Ren. É óleo puro, mano. Óleo. Ó o cheiro, ó. Isso aqui sabe de... Ó. Óleo puro. Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um belo de um churrasco com meus amigos aqui nessa ilha macabra, tá ligado? Mano, essa ilha aqui, como vocês viram o resumão aí, é uma história muito maluca que é sobre os nazistas, tá ligado? Então, a gente está passando essa noite aqui explorando bastante a ilha e a gente tem que jantar. E eu falei, mano, eu vou surpreender todos os meus amigos com um belo de um churrasco, meu parceiro! Quem que é o churrascinho aí? Fala comigo. Mano, a gente já fez uma fogueirinha aqui. Nossa, fumaceira! Temos um sobrevivente, a ilha. E aí, mano, está curtindo? Estou cansado, mano. Estou cansado? Eu quero comer a ilha mesmo. E fome. Mano, todo mundo está com fome, já está tarde da noite. Fala, galera! A galerinha está aqui, ó. Mas já está meio cansado e com fome, mano. Você sabia que eu trouxe carne? Ah, não! Mano, essa ilha, eu fiquei sabendo que ela é rica em carvão. A gente já testou ali na fogueira, não deu muito certo porque está muito úmido aqui a ilha. É um carvão de 50 anos. Só que é um carvão de 50 anos. Isso aqui foi em 1932. 40, 60. 40, 60. Mano, é muito... Inaugurou em 40 e parou em 60. Inaugurou em 30. A última pessoa que vive aqui foi... Em 2011. É, ficou quase zero. Foi quase zero, né? É isso, rapaziada. Está todo mundo aqui, mas todo mundo com fome. A gente já explorou bastante da ilha. Só que a gente vai deixar para explorar mais amanhã de manhã porque a gente chegou mais na parte da noite. Ela só trouxe TV? TV, Dani? Aqui não tem nada. Não, não tem... O som não tem a mensagem. Mano, ó... Acabou o som. Acabou as baterias do celular. Só o... Vamos lá fazer estirar sozinho. Chama, rapaziada. É o seguinte, mano. Hoje eu quero falar para vocês o site da Blaze, que é um site para maiores de 18 anos para você jogar e se divertir na sua casa. Mas lembrando, joga com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Quanto você pode ganhar, você pode perder. Então, meus amigos, hoje eu quero mostrar na Blaze como que eu jogo para vocês aí de casa olharem e verem o Mestre em Ação. Seguinte, mano. Você usando o meu código, que é Leo2022, que está aparecendo aqui na tela. Você vai ganhar, mano, um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis. Se for a sua primeira conta na Blaze, demorou? Então, no seu primeiro depósito, a gente vai dar um bônus de boas-vindas. Seguinte, mano. Para você fazer o depósito, é só você clicar aqui em cima e depostar. O depósito mínimo é de 20 reais e é pelo Pix, rapaziada. É rápido e fácil, mano. Na hora já cai o Pix aqui na sua conta da Blaze, para você já começar a jogar e se divertir. Seu dinheiro na sua banca vai ficar aqui em cima, ó. Pode ver que eu estou com 6.421. E, mano, hoje a gente vai jogar o Crash 1. O Crash 1, mano, é meu jogo favorito aqui na Blaze e vocês vão ver o porquê. Está vendo esse gráfico subindo aqui, ó? Conforme esse gráfico vai subindo, 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 vai multiplicando o nosso dinheiro. Se por acaso o gráfico crashou e você não retirou a sua grana, infelizmente você perdeu. Então, mano, bora lá. Vamos começar aqui, ó, com 2.000. Então, bora lá, rapaziadinha. Vamos começar aqui o jogo. Já vai iniciar. Coloquei 2.000 na quantia, certo? Mano, está vendo que o gráfico está subindo? Conforme o gráfico for subindo, vai aumentando também o valor que eu tenho para retirar. Então, é só eu clicar aqui, ó, nesse botão vermelho e eu retiro a minha grana que está multiplicada aqui, ó. Esse número aqui é o multiplicador. E conforme vai subindo o gráfico, ó... Ó, meu dinheiro, já estou em 5.000 reais. 5.000... Mano, 3x, tirei. Mano, está muito top. Ganhei 6.600 reais. Mano, muito rápido demais. Vocês viram, né? Minha banca estava com 6.000, já foi para 11. E para mim, retirar esse dinheiro, mano, é muito, muito fácil. É só eu clicar aqui, ó, nesse bonequinho. Clicar em sacar. O saque é feito pelo Pix, rapaziada. Então, na hora que você clica em sacar e coloca o mesmo Pix que você usou para fazer o depósito... Mano, já cai direto na sua conta para você fazer o que você quiser. Beleza, rapaziada? Então, é esse, mano. Esse aqui é o site da Blaze. É muito top de jogar. Lembrando que você também tem um suporte de 24 horas por dia. 7 dias da semana para te atender caso você tenha alguma dúvida de como depositar, de como sacar, de como funciona qualquer jogo aqui na Blaze. Demorou? Eles estão lá para te atender e te ajudar. É isso, mano. Esse é o melhor jogo que está tendo. Então, bora jogar. Clica no primeiro link e seja feliz. Bora. Vem comigo, papai. Vem comigo, porque hoje, mano, eu trouxe muita carne. Trouxe frango, trouxe limpeza, contra filé. E, velho, a gente vai tentar, primeiro de tudo, usar o carvão da ilha. O carvão da ilha, rapaziada, esse aqui, ó. Mano, é muito carvão, ó. É carvão de verdade. Isso aqui é carvão mineral, tipo, da ilha. Então, você vê que ele é bem granulado. Granulado? Bem granuladinho. O que a gente vai fazer daqui, ó. A gente já montou, mais ou menos, aonde a gente vai fazer a churrasqueira. Eu coloquei as pedras, que aqui achei na ilha. Comprei uma grelha nova. Pode ver que ela está bem limpinha, bem novinha. Também comprei carvão normal, se caso não der certo. Que a gente comprou aqui perto do mercado mesmo. Que é lá do lado da outra coisa. E as carnes vai ser essa aqui, ó. Nossa, agora vamos para a melhor parte. Ah, boa. Vamos colocar assim uma maletinha para cortar as carnes, ó. Dei tudo certinho, né, ó. Esse lado aí. Mano, chama. A gente traz tudo. Esse aqui, mano. Isso aqui é as carnes. Trouxe linguiça. Na ilha. Trouxe carne. Trouxe contra filé, mano. Isso aqui, numa ilha. Não tem preço que pague, tá ligado? Porque o Renato falou que ele ia pescar, ele pescou pão. Linguiça. Mano, olha esse espetinho aqui. De frango com bacon, Zezé. Mais um espetinho. Sucoinho. Mano, gente. Vocês não estão preparados para esse churrasco, não. Juro. Vocês vão amar. Vocês vão amar, tá ligado? Vamos fazer, então. Primeira coisa no churrasco. Vamos colocar fogo aqui na churrasqueira. A gente improvisou uma churrasqueira de pedra. Nossa, é. E vamos. A primeira coisa que eu queria fazer. Eu queria pegar o carvão dali de dentro. Tem muito carvão e eu queria fazer com esses carvões acenderem, tá ligado? Não, é aquele carvão cheio de pó? É. Aquele carvão com pão amarelo? É, aquele lá. Se pegar gosto na carne. Será? Imagina, vai que pega gosto. Será? Pega gosto, será? Vai que é dinossauro, né? Ah, vai tipo assim, ser uma nova espécie de seres humanos. Se a gente sair com superpoderes daqui um tempo. Nossa, é do céu. É porque... Então vamos pegar lá? Agora na boca. Mano, aqui tá todas as barracas. Peguei a pá. Vamos pegar carvão. Sim, bora. Você sabe que esse carvão tá aqui desde 1900 e parará, né? Esse carvão aqui, rapaziada, da época, da história histórica. Nossa, olha a montanha de carvão, família. Tudo isso aqui, rapaziada, é carvão. Carvão de verdade, que pega fogo. Se não botar fogo aqui, pega fogo em tudo. Mano, vamos. Vamos acabar. Pra não pegar o pó de cima. Pra não pegar gosto na casa. Tudo isso aqui é carvão. A gente deu uma testada nesse carvão pra ver se pega fácil. E ele não pega fácil porque ele é muito moído. Ele é... Ele é como se fosse um carvão, mas ele tá úmido. Então, ele só é bom quando ele seca. Então, a gente vai colocar um pouquinho desse carvão por baixo. E depois um carvão normal por cima. Bora. Pronto. Vou pegar massa. Carvão de real mesmo. Esse aqui é de época. Tá bom, tá bom. Eu só queria dar uma forrada. Olha aqui como ficou, rapaziada. Coloquei um pouquinho de carvão aqui por baixo, ó. Ele tá meio úmido ainda. Tá vendo que ele tá bem preto? Então, a gente vai colocar isso aqui por cima agora. Mano, fazer a carvaninha. E chove lá. Fazer fogo. Ah, agora vai pegar. Nossa. O bagulho ia ficar bom, meu parceiro. Meu pai amado. Coloca isso aqui pra botar fogo lá. Mano, agora só vamos fazer a carvaninha, tá ligado, né? Vamos lá, senhor churrasqueiro. Faz de conta que você tá ensinando os jovens a fazer um churrasco. Tutorial. Seguinte. Você que nunca fez um churrasco na família, quer, né? Fazer um churrasco de qualidade. Primeiro você pega o papel higiene. Faz uma cabaninha assim, ó. Sujo, não usado, né? É, não pode ser usado, tá ligado? Aí, ó. Olha como se fosse uma flor. Uma flor de lápis. Coloca aqui. Normalmente você vai ter uma churrasqueira. E eu só tenho o chão e algumas pedras. É uma chão rasqueira. Uma chão rasqueira. Mano, você coloca aqui, ó. Bem no meinho. Hum, isso aqui, ó, é a tal da cabana. Você pega um pouquinho de óleo. Coloca aqui, ó, no meio dele. Tá vendo, ó? Chama. Vou vir pra você, né? Chama. Aí você joga por tudo assim, ó. Pode jogar. Sem desperdício. Se você for jogar na sua casa, cuidado com o mármore da sua mãe e do seu pai. Fechou? Você não. Falou com muita propriedade. É. Obrigado, né? Aí depois que a gente vem com fogo, a gente vai colocar fogo ali nesse papel. Já quer pôr fogo? Ó, pode vir. Pode vir com fogo, Renan. É seu, é seu. Pode vir com fogo, Renan. Venha. A tocha olímpica, ó. Vem, papai. A gente vem com fogo aqui, ó. Bota fogo no papel. Fogo no papel. A gente falou fogo no papel. Fogo no papel. Fogo no... Pega fogo. Pega o caralho. Pega fogo. Aí, pegou fogo no papel. Aí, fogo no papel. A barraca. Meu Deus, na barraca. Fogo na barraca. Meu Deus, apaga tudo. Pega na barraca. E agora a gente faz a cabaninha. O que é a cabaninha? A gente pega aqui, ó, o carvão, ó, e faz tipo como se fosse uma casinha mesmo, ó. Mano, isso aqui é a gente passando uma noite nessa ilha, entendeu? Porque a gente tem que sobreviver, mano. E a sobrevivência é nesse churrasco aqui, senão a gente não vai comer nada. A nossa sobrevivência envolve... Depende de mim. E envolve medalhão de frango. É. Nós estamos bem de sobrevivência até. Então, vamos. Chegou no mercado e pegou primeiro, né? É, sobreviveu. A gente conseguiu passar no mercado antes de sobreviver, entendeu? A gente pensou, mano, eu quero fazer um churrasco na ilha. Não importa, né? Vai conseguir fazer. Mas isso aqui é muito bom. Isso aqui é a verdadeira obra de arte de um churrasqueiro, tá ligado? Ai, ai. Vamos esperar pegar tudo. Churrasco raiz, né, Léo? Raiz. 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 Olha lá. Vou tomar um pouquinho de óleo pra pegar mais rápido. Não, e sabe, doido, que essas pedras que o Léo fez aqui, ó, são as pedras do próprio chão aqui, galera. Tá vendo? É, não arrancou. Não. Quer dizer, não arrancou, não. Já tava aqui. Já tava solta as pedras, só que tinha uma fogueirinha bem ali. Aí o Léo fez... Meu, essas pedras aqui estão aqui desde 1918. Mano, essas pedras aqui é tipo relíquia, tá ligado? Caraca, cara. Não, juro, eu tô abismado. Eu vou falar, eu fiz um churrasco na ilha abandonada, onde os nazistas, tá ligado? É muita história, tá ligado? É muito. Ó, vai saber quantos deles sentaram aqui, Léo, ó. Nesse mesmo lugar, olhando pro mar, ó. E às vezes até fizeram um churrascoinho. É muito louco, mano. A gente tá tipo no meio... Tá fazendo um churrasco no meio de uma história muito louca, que a gente ainda não sabe ao certo o que aconteceu aqui no passado. Mas a gente tá aqui. Top. Já vai pegar o fogo. Vamos fazer churrasquinho. E, mano, se vocês quiserem ver toda a exploração sobre a ilha e tudo mais, a história, tudo certinho, vai no canal do Renato, que ele fez a pesquisa. Tudo bonitinho, tudo certinho. Ele tá fazendo a exploração sobre a ilha. A gente tá passando essa noite aqui. Vamos dormir em barracas. E amanhã de manhã, a gente vai ver como é essa ilha, né? Mas, mano, tem muita história por trás disso tudo, tá ligado? Se eu fosse vocês, eu assisti o vídeo do Renato, porque tem uma reportagem por trás, o bagulho tá massa. Eu vou fazer churrasco pra nós. Gostei. Gostou? Gostei. Mano, vamos esperar o fogo pegar aqui. É assim que o fogo pegar. É chama, papai. Chama, bebê. Gostei. 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 E aí. O sol está ali atrás Vamos pegar primeiro o sal Um guerreiro se preparando para uma batalha Escolhendo as suas armas Peguei tudo, rapaziada Tudo preparado agora Mano, peguei um pano de prato Peguei o sal Qual que é o pano de prato? Esse Peguei o pano de prato Peguei o pano de papel E agora, mano Estamos preparados Para fazer o grande churrasco Seguinte Vamos começar, então Colocando as carnes Eu preciso de ajuda aqui Alguém quer me ajudar? Mano, cortei a carne Eu só estou vendo a risadinha daí Quem está ouvindo a risadinha não vai comer não, viu? Vamos colocar aqui Escuta o barulho, escuta Gostoso Coisa boa Mano, vamos colocar aqui uma linguiça Aqui, ó Nossa, esse churrasco vai ficar top Esse churrasco vai ficar delicioso Eu pensei que ia cair a linguiça Que susto Quando a linguiça cai é um problema Você está me safado, gente? Já Não, aqui eu não Um amigo meu, tá? Ele Conhecido Ele disse que É horrível Que agora está tudo Aqui tipo pra cacete, meu parceiro Agora está tudo azul na vida Mano do céu Mano, agora vai começar o grande churrasco, então Vamos preparar aqui a grelha Ah, é um medalhãozinho, né? Medalhãozinho, você quer? Isso, eu adoro isso aqui Medalhãozinho? Tocou água na boca, ó Saiu alguma coisa? Saiu, saiu Pega aqui, ó Eu vou cortar pra você aqui agora, ó Vai, dá Pega aí Gostoso, velho Tá cru Tomando um zóio? Ó Não, deixa eu cortar aqui Cortou o quê? Quer cortar um medalhãozinho? Tá começando agora? Nossa Nossa Eu vou pegar derrubar mais zero aqui, peraí É, eu vou pegar derrubar Opa, eu Mano, quem quer medalhãozinho? Eu, eu, mano Olha isso aqui, quem quer, quem quer? Passar aqui Quem quer, fala aí Eu, eu, eu O Léo O Léo tá fazendo Nossa, cara, mulher O Léo tá fazendo churrasco numa ilha nazista, viado Antiga, base militar, velho Não, você é doido, hein? Quem quer mais? Quem quer mais? Eu, 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 eu quero mais, Rô Aí Coloca aí Rapaz, isso aqui vai ficar bom Isso aqui vai ficar bom demais, mano Vai, não, digo não Vai Eu tenho câmera bem na ilha Tá meio longe, mas tem, né? Mostra aqui como Tá, tá na imagem legal É? Tá de GoFro, gente Ah, quem quer o churrasqueiro aqui? Não, mostra aqui Deixa eu só abrir Brinco, 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 brinco Vai, vai, vai Eu vou abrir Olha isso aqui, você foi pôr Nossa senhora Você foi lá dentro buscar o carvão na ilha Eu tava vomitando Parece que a gente tá em volta de um culto assim Gente, eu vou abrir aqui agora o carvão Tá, você tem a tampa só? Daí o Pegou fogo no rato Um pouquinho pro santo Um sapo cururu Já vou decantar Aí, só Nossa Nossa Hum, shark O meu sem pressão alta Não deu sem pressão alta Só tem desse jeito E já vou tomar de carne Hum Quem que é carne aí? Eu Deu pra lavar a mão, Léo? Só que não Já me enchei duas vezes hoje É verdade Eu não vim lavar a mão Alumei aqui pra eu Não, também Você tá iluminando o Thiago louco Ou você tá querendo que eu coloque a carne no churrasqueiro? Não O Thiago, ele tá mó legal Hoje ele traz cadeira? Ah, não Beleza Mano, olha esse churrasco Mano, juro Mano, olha essa carne Olha só esse churrasco, gente Não, de verdade mesmo, mano Tá incrível Caraca, mano Olha isso Olha, mano Contrinha de filé Nossa, que horror Nevou, nevou Ó, vamos mexendo aqui Ó Tá em Bariloche Ok É no fogo mesmo Ok, meu parceiro Nossa Mano, olha que coisa mais linda Não é nem na brasa Direto no fogo, mano Mano, de verdade mesmo Isso aqui tá lindo, mano Eu vou fazer uma brincadeira assim Coloca um salzinho no espetinho também Mas alguém pegou o celular, gente? O que foi, Thiago? Eu perdi meu celular, mano Juro por Deus E eu não sei muito o que fala Você não deixou lá em cima, lá no poço de óleo? Você tá me guardando? Você aproveitou, não? Eu sou muito feliz Gente, Thiago, não esqueça a sua areia de algum lugar, não é isso É como que essas barras que você bebeu Dão muito parar, né, velho? É E ela tá aqui de novo Aham Nossa, salve, Thiago Ó, gente, tamo virando aqui a carne Que linda essa carne, né? Nossa, mano, ela é rápida Tá babando em cima de mim Eu tô com uma fome Carne rápida, né, mano? É delícia contemplar essas vasqueiras Mano, isso aqui tá dos deuses Juro pra vocês, rapaziada Coisa mais... Cuida Ó, bateu, virou, tá pronta Tá chamo, espada? Ô, Thiago, você já deu o compro art no vídeo do Renato Eu não quero que você lhe dê no meu também Pelo amor de Deus O que é isso? Eu tô chegando É da ilha tão grande que ela vai mijar Desse das vasqueiras Quem quer a carne aqui pra nós? Você não quer mijar aqui do lado, não? Tá muito longe Mano, de verdade mesmo Essa carne aqui vai ficar sensacional Vocês tamo com muita fome? Bastante Olha lá, meu irmão, o Renato é menor que essa aqui, ó Olha o que é do Renato aqui, ó Cadê, eu falo pra você Amaral baixou, né, Eduardo? Maré, baixa de 8? Baixa, mano Cê, cada lua, cê sabe, né? Hã? Cê, cada lua Não, beleza, mas baixou bastante, velho Pra buscar nós dois, né? Olha o tom de madeira É, rapaziada, é um detalhe isso aí A gente não consegue ir embora dessa ilha Nem se não quiser Até porque, mano Os barcos não conseguem chegar aqui hoje A gente realmente tá passando a noite aqui A gente tem que passar a noite aqui Porque não tem como ir embora, tá ligado? Tipo, se a gente chamar um barco aqui hoje Não dá pra buscar Mano, olha o Thiago, velho Alguém tira a bebida do Thiago? Não viu, não Presta atenção de laço Molinho pra nossa carne, ó Eu acertei Você tava ali vomitando sozinho Bêbado Galera do céu Tá quase ficando pronto da churrasco Olha o molinho aqui Nossa, o molinho é gostoso, hein? Molinho de maior meia, velho Nossa, essa carninha tá linda Uma vinhanesa Inguiço toscano Mano, eu acho que tem uma carne pronta aqui, viu? Então vamos aí, então Cadê a maleta pra cortar? A maleta aqui, ó Bruno, me ajuda aqui, Bruno Então vambora, vai lá, Léo Como que tá pronto se você não vai conseguir me ver? Tá louco, tô vendo tudo que tá passando Aqui, ó Mano, tem uma carninha aqui Também no sal Mano, olha só isso aqui Não, relaxa que tem sal, viu? Olha isso aqui Mano, no meio da ilha Olha isso Suculenta Que carona É, gente, às vezes é Vamos ver, então Corta tudinho Meu amigo do céu Tem que explicar, Bernardo A gente só quer comer, né? É, só quer comer Ninguém quer ajudar Não, tem limão wine Limãozinho também tem Aqui, ó Boa, tá aí Mano, olha isso aqui Não é a faca que é boa, não A carne que é boa Olha, mano, no meio da ilha Olha, isso aqui tá liberado, rapaziada Tá liberado o churrasquinho no meio dali Pra você pôr recorte promocional Dois, sem tapinha Deixa eu me ver aqui Meu Deus Vamos ver se tá gostoso Deixa eu ver Nossa, tá muito bom Tá bom, Renan? Ah, delícia Muito lá, delícia E aí Ninguém quer salgado Não? Hum, hum, tá louco Tiago não tá não, porque Gostou de um lado, né? Deixa eu ver aqui, então Hum, que bom Galera Tá bom, tá, Renan? Bom Delícia Mano Tá louco, nota 3, mano Nota 10, eu falei Maravilhoso, nota 2? Não, não é maravilhoso, nota 10 Hum, mano São Tá ligado, Dani Que isso, hein? Vamos lá, Otis Tipo, vai estar numa ilha, né, mano? Vamos lembrar isso, Maravilhoso? É, por favor, vocês São numa ilha comendo um contra-filé Um prazer, eu sou Thiago E eu sou da Revozuadinha Hum, vamos virar Come aqui, desgramado Deixa que eu cuida a churrasqueira Amor, saiu carne? Errou a barraca Amor Ô, Dani, vem comer Vem comer, amor Ô, alguém quer limãozinho? Deixa eu experimentar Limãozinho aqui, ó Você quer? Aqui, ó Jove em tudo, joga em tudo Quem não quiser comer Aí, ó Mas esse pedaço inteiro é meu? Mano, isso aqui é tudo? Não Alô Alô, tá? Alguém pode segurar a tábua pra mim? Que carne boa, hein? Obrigado Mano, vocês... É, eu tô ligado que vocês estão jantando Tô no meio do fogo No meio do nada Onde a gente não pode ir embora Vocês não tinham jato Aí, tá bom, tá bom Três pedaços Ó, caiu Derrubou Dois Pega aqui, Gê, pega aqui Olha a pandera Nossa, mano Pega lá, Bobão Muito bom Deixa eu voltar a enxergar Ô, louco, tá gostoso, né? Tá comendo, Bruno? Tô caralho Mano, ainda tem muita carne Tem mais carne aqui dentro Tem, né? Gostou, Dani? Nossa, muito bom Vamos ver aqui, Dani Dani, Dani que hoje se encontra no DCPM Está passando numa noite É, turbulenta Com nossos amigos embriagados Dentro de uma ilha nazista Qual que é a sua opinião sobre esse evento? É a minha casa Gente, deixa o like nesse vídeo, mano Porque olha o que a gente faz por vocês A gente faz por vocês esse vídeo, mano A gente vive essa loucura pra vocês Né? Eu tô aqui por vocês também É o entretenimento do público brasileiro Né, Thiago? Uhum, vira ali então Ó, o público brasileiro tá pedindo pra você virar a carne Não o rondelho Fala a boca Rondelho Nossa, isso aqui tá muito bom agora, gente Vem comigo Vamos ver Esse aqui tá muito bom Tá até queimadinho o cantinho da gordura Nossa, velho Tirou o sal? Nossa, joguei sal Olha isso aqui Sal, tem não? Ô, tá tendo? Sal? Uhum Vem pegar dessa aqui Pra você ver o tanto de granela de sal que tem em cima Deixa eu ver então Nossa E o Renato tá passando por uma dificuldade aqui Mas nós vamos melhorar Porque a Luísa acabou Ah, obrigado Ah, eu que tava ali Agora você Não, não Deixa a carne aqui, ó A gente bebeu umas caipirinhas E a caipirinha foi um pouco demais, entendeu? Olha o sabor Genuais Mas tá muito bom isso aqui Hum, boa Muito bom Olha, pega Primeiramente, tá bom? Tá bom Tô com um cara que tá me servindo aqui, o Jota Tá colocando na minha boca Isso, legal Maravilha É, pô Colocou linguiça na boca do Bruno Tchau Galera Melhorou? Vocês querem churrasco, tipo, a gente toda Como que é? Mano, tem que acabar a carne, né? É, faz tudo É, não vai levar a carne embora, né? Ai, socorro Tem pão? Ai, eu não consigo ver Tem pão, Léo? Hã? Pão? Gente, tem pão também, se quiser Quem mesmo? Ai! Cadê o pão? Tá ali atrás da barraca Mentira, vou pegar É pão normal Pão normal? Não, foda-se Pão normal como? Pão de sal? Pão, pão, pão tipo, um fatiado Pão francês, pô Pão francês? É pão, pão Pão, vocês querem pão? Nossa, tem mesmo Mas não é pão fatiado, é pão, pão Pão, pão Será que o Genil você esqueceu, não? Já tá aqui, juro por Deus, ó Ó, ó o pãozinho Ó, ó Olha lá o pãozinho Coloca o pão no chão Nossa, coloca o pão, joga o pão no chão Ó Ó, tem pão, ó O último telão Nossa, moleque Já vou pegar um Mano, já derrubou um pão Pega um e já derruba outro Ele tá comendo um pão francês, nem ele é alemã Ô, o que é maionese, então? Eu, eu, eu É maionese, aqui, ó Nossa, e agora? Renato Garsuaida Faz um pão pra mim, Thiago Nossa, olha isso aqui, ó Nossa, tá bom, tá bom, tá bom Só um pouquinho, Léo Isso Ai, ai Pega aqui o primeiro Bom demais, Léo O que tava no chão? Não, ó, tá louco Tá louco que tava no chão? É, não tava no chão Esse aí, o que tava no chão é o que tá tudo, Léo Aí manda um medalhão aqui dentro, Léo Medalhão? Joga um bagulho branco aqui dentro Vamos colocar aqui, ó, branquinho, ó Aí, tá bom Oi? Joga salsicha Você quer uma salsicha ou um medalhão? Medalhão, medalhão Isso Medalhão! Esse da ponta tá tudo pronto já, Léo Mano, deixa eu ver Ó, ó, esse aqui eu acho tá pronto Esse daqui tá pronto, esse Nossa, esse aqui tá pronto, hein? Joga, joga aqui dentro, buraquinho Ó, ó o medalhão pronto Nossa, velho XB? Não, não, não faz isso Coloca aí Vai isso Olha só isso aqui, que coisa vai linda Hummm Eu acho que tem carne pronta Isso quer carne ou medalhão? Não Medalhão? Medalhão Tá, tá, uma delícia A coca tá aqui dentro? Ela tá pronto Eu quero uma também, mano Nossa De cabeça Ah, Léo, pera aí Eu não tava gravando nada, mano Como você agora Aí Ô, Bruno, sabia que você não vai ser mais chamado pelo Renato Quem antes era pra gravar os vídeos, né? Não sei se Eu me jato Algumas vezes eu vou chamar o Coronado Nossa Vixe, feio Mais fácil é gravar pra ele Ai, meu Deus Meu vagabundo menino, né? Mano, olha só o nosso churrasco que tá acontecendo O churrasco tá acontecendo bem devagarzinho? Não, o Jota tá pegando Ihhh Ihhh Deixa eu dar uma olhadinha dos aqui Quem que é o churrasqueiro? O Thiago ou é o Léo? Eu sou o olheiro É o Léo Eu sou o olheiro Porque o Thiago tá cuidando, mano Não aplauda os cantos Você quer que eu vou cortar carne? Vou cortar carne, então Não, eu sou o olheiro Galerinha A carne tá pronta Quem que é o pedacinho do pão? Eu sou o olheiro Eu sou o olheiro Hum, coisa boa, viu? Tô, o Léo tá cortando mais carne lá Já lhe mostrando Aqui, ó, o Jota distribuindo Coca-Cola Todo mundo se alimentando Abre um pouquinho, Bruno É, pô Já arranquei Ó, o Thiago Reis Vamos ver Thiago, o que você tá fazendo aí? Tá fazendo o quê? Um X-Tub? Eu sou o melhor, tô melhor Obrigado, eu vou me pegar o primeiro pedaço de carne Tá aqui Olha o lance do Thiago Hum, maionese com carne Mano, eu vou colocar mais pedaço de carne Porque eu acho que o bagulho tá louco Isso, tá bom Dá uma mordida, Thiago Vamos ver a sua reação Nossa, esse medalhão tá perfeito, Léo Você quer... Você já tá pegando já? Tá perfeito o medalhão? Um pedaço de carne, mano Mas joga lá, joga lá que você acerta Ô, Biab, tá carne aqui? Tá chovendo carne Obrigado, Jorge Você é um prefeito Deixa a câmera aí no chão Deixa a câmera aí no chão Deixa a câmera Não, a câmera é a melhor coisa que tem Deixa a câmera sair aqui Ah, galera, a galera tá lá embaixo Viado, pega a sete, pelo amor de Deus Ó, gente Cadê a sete? A sete se sumiu A galera tava escondida, Viado Não, galera, os caras não querem segurar os seis, galera Eu tô fazendo churrasca aqui Todo mundo só quer comer Ué, a galera cansa de ficar em pé É Mano, saiu mais um medalhão, quem que é? Eu, 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 bota aqui no meio Ah, você quer mesmo? Bota, ô, o quê? De verdade? Ô, Thiago, nem comeu esse pão dele Ele só tá recheando Bota aqui O Thiago tá recheando esse pão dele faz 20 minutos Qual que saiu que eu não tô vendo? Aqui, olha esse medalhão lá Não, esse medalhão não tá bom Biado É, esse tá bom, bota aqui Biado, olha esse aqui, tá perfeito É, o medalhão tá a melhor carne do churrasco Sério, eu não comi nenhuma até agora Eu não comi, ó Sério? Que isso Poderinho Aquele maionese é de agora ou? Cara, é de agora E essa aqui também Essa aqui vem no peixe Uma vinha na... Ah, comeu lá, aquela... Come! Ah, não faz três, assim, caipirinha, não? Não faz três pidas, não Foi a maurese Nossa, essa fumaça tá defumando, nós Não foi, caipirinha, mano É, não, não foi, mano Comendo a maionese é que vai Nossa, Léo, você tá dominando, mano Tá bom Tão gostando, galera? Pra caramba Mano, tá, tipo assim, excelente? Muito bom Tô comendo, Bruno? Eu tô, mano Olha isso aqui, viado Isso é até fogo, mano Olha a boca, Bruno, de novo Mano, esse aqui é muito bom Ai, que gostoso Hum Mano, olha essa carne Renan, você consegue colocar um pouco, mané, também? Tô sendo alimentado igual um bicho Vou fazer um pauzinho de cereal Isso, Renan Pelo menos alguém que se conscientizou com churrasqueiro Churrasqueiro ninguém vê, né? Não Gente, vocês tem noção que a gente tá numa ilha? Ih Gente, não é disso Vocês não tão no quintal da casa de vocês Vocês tudo aqui, vocês tão na ilha Uma ilha é longe, não dá nem pra ir embora E tá tendo pão com medalhão Não, aí ele com a vaca assim toda hora E outro, se eu cortar alguém aqui, não tem nem médico É Agora é minha vez Beleza, gente Você tem noção? Tem noção que vai estar longe Olha, Léo, fala que quer ir embora Não dá Não dá O cara só vai vir amanhã cedo Só amanhã Tem uma ilha, ele tem estrada Léo, você tem noção que nós estamos numa ilha? Numa ilha? Gente, olha aqui Pra você achar que não, é fundo verde Olha lá, é água mesmo É uma linguiça suanha, não tá pronto É água de verdade Deixa eu comer uma linguiça lá, ele mil vezes Não molha na barraca pra te mostrar uma bola Mas eu quero uma Às vezes vocês podem achar que ela tá na fazenda com fundo verde É, não meia, não meia Eu quero mais recheio Quero colocar linguiça Nossa, cara, essa linguiça tá boa, hein? Linguiça de porco Nossa, nós estamos comendo linguiça de porco nele Léo, deixa eu te falar uma coisa pra você, mano A bateria do celular da galera já tá acabando, mas eu vi de novo Coloca pra carregar aí Gente, coloca o celular pra carregar aí E o vídeo não acaba bom ainda Tem quatro vídeos pra gravar amanhã, lembra? Não, tem, tem, não Calma, tá, tá Carregado Tá tranquilo A bateria do celular da galera já tá assistindo, tá acabando Esse medalhão, coloca pro CV Mano, medalhão com pão Esse pãozinho é o meu Não tá indo, né? Não, lubrifico É um Vai bastante Eu já coloquei bastante Esse aí é o Medapão Tá bom, tá bom Se escapa, vai bem no meu dedo Gente, quem tem mais medalhão? Mano, agora saiu o medalhão Medalhas Medalhão Ai, meu olho Léo, o seu pão chegou Vai, Léo, come o bicho Não, não, eu vou fazer especial pra você Especial Cadê o que? A marionésia Tá me Especial pra você, Léo Marcha Vai, Léo, manda aquela mordida Thiago, vem cá Oi Vai ser o churrasqueiro aqui Pegou paninho Pegou carne Deixa eu comer Valente Agora vai saborear meu pãozinho Como é? Muito bom, velho Muito bom Esse medalhão tá do Deus, hein? Ó, tiro o medalhão alto da ponta Agora? Agora, rapaz Eu já falei aqui pra gente Que a gente tá numa ilha? É, a gente tá, velho Mano, vocês esqueceram, né? Mano, olha assim Mano, não é fundo verde, galera Não é, mano É de verdade, mano É de verdade, mano E aí, Rê Gostou o que a gente trouxe aqui? Que? Não, legal, né? Sim Mano, se você se comportar na próxima, a gente traz isso Demorou 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 Ai, galera, eu comi um pão Você vai deixar queimar aqui o bagulho? Como é? Tem que vomitar? Esse é vomitorio que não é ilha ainda Lembrou que a gente tá numa ilha Tem noção? A gente vomitou numa ilha? Nossa, eu quero esses medalhões Mano, eu passei tão mal aqui, olha Tem dois medalhões desses, Thiago Pô, essa linguiça tá boa? Você pode... Não, tá não Pô, essa linguiça é de pernil Não, é muito boa, né? Nossa, cara Eu passei no mercado antes de vir aqui, rapaziada Aquela carne que eu joguei aqui, você nem virou, seu mané Também, você jogou em cima de tudo Gostou, tem a fumata, pro vizinho ficar com inveja Ah, mesmo? Não, não tem vizinho, tá na ilha Hum Nossa, mata Você tem noção? Caraca, que manobra Você viu? Eu vi E a galera que veio pra ilha Nunca fez churrasco Duvido que não, cara, que é Brasil, cara Não é, faz churrasco desde sempre Não, mas tinha brasileiro também, né? Não, não tinha nada Só tô falando que tinha Não, não tinha carne boa na verdade Essa ilha foi usada como uma base Que isso, comia capivara e esses bagulhos Não tem capivara aqui, cara Capivara na Alemanha Olha lá, ó Pé Isso é um cabrito Agora a gente tá saindo Eu tô enchendo o buchinho Meus amigos em volta de mim estão contentes Tá feliz ou tá feliz? Tá feliz pra caralho É Aí, viu como ele tá feliz? Olha como ele tá feliz, viu? Eu tô feliz É muito Tá feliz, Jota? Tá feliz, Renan? Não, porque caiu um pedaço do meu medalhão Caiu no chão da ilha Caramba Tá feliz, Leonardo da Hornet? Mano, não muito Olha, mano Eu proporcionar meus amigos isso aqui hoje Mano, obrigado, mano Não, não tem palavras pra isso Você gostou, Renato? Aham Renato tá igual eu quando eu cheguei Bimba Renato Renato, na verdade, ele tá cansado Porque ele tava explorando a ilha É, mano Mas aí cansa Eu vou falar pra você Cansa E o barco deu uma enjoada E a balsa deu uma enjoada E o barco deu uma enjoada E o barco deu uma enjoada Não, não é? Não Calma, mas caifinho não ia fazer mal pra ninguém, né? Uma? Mais oito Uma? Eu bebi uma Uma às oito Uma e meia É, agora eu tô falando sério Pro vídeo mesmo Você deixa essa parte Mas ó Mas deixa essa parte Eu não vou deixar essa parte Eu bebi uma caipirinha minha Mas é que a caipirinha é grande Não pode palmito Eu tenho cupos na caipirinha de dois litros Caipirinha desse tamanho O Thiago tomando assim ó Só duas não é a diferença Cara, com o caminhão pipo de caipirinha na burro de água Toma, pagando incêndio com caipirinha E foi o barco que chacoalhou Não, foi a maionese Foi essa maionese aqui Ah, meu Deus Foi o camarão Eu comi camarão muito rápido Camarão 16 camarão muito rápido É porque o camarão tinha tomado muita caipirinha E aí como ele tomou Pode olhar aí do lado do camarão Tá tudo no chão ali ó Não aguento água Mais carne pra colocar? Se tem ou se nós quer? Não, se vocês querem Eu tô com isso Tem mais eu acho que um quilo Eu nem comi um Eu não quero mais não, mano Eu vou assar tudo, me dá lá Eu como o que vier Tá na outra, Léo Tá na outra, Léo Tá na vermelha Fez um pão pra você já? Já, já fiz Eu tô comendo Gente, então nós vamos arrumar aqui mais carne Nós já volto, tá? Isso aí Enquanto isso, logo você vai pra carregar Vai ter mais 40 minutos E o Léo vai mostrar tudo onde ele vai dormir Numa ilha Na ilha Vocês tem noção? É, numa ilha Já, já nós volta com narguilha, né Léo? Oh, eu tô bom agora, hein? Então vamos lá, gente Tchau, que só vai Mas já tá abrindo assim Que? Nada Rapaz, a gente Conseguiu montar um narguilha Mano, aqui na ilha, véi Mano, de verdade mesmo Tá sendo uma noite incrível Porque a gente Mas vocês se lembram que a gente tá na ilha, né? É, a gente tá A gente tá numa ilha Teve churrasco de montão Tão fazendo mais um pedaço de linguiça Essas carnes aqui já estão prontas Mas, mano, tá todo mundo cheio A Dani já tá dormindo A Dani não tá dormindo Ele tá descansando E a Dani, tá de boa? De mim Tá O que é que é que é isso? Ô Aqui, meu amigo Porque fumacinha está atrapalhando a concentração Vamos lá no cantinho, olha a galera Mano, olha isso aqui, papai A gente recebeu Mano, fizemos uma proeza Eu acho que desde 1940 Ninguém nunca fumou narguilha Mano, é a primeira vez Mano, eu Quando eu ficar velho Eu vou estar nos livros de histórias Meu nome vai ser Dom Leonardo Ruiz Dom Lezito Ruiz Mano, eu vou estar nas histórias falando assim Eu sou o primeiro cara A fumar um roxinho Um narguilha Na ilha Mano, isso aqui é maravilhoso Bruno Tá comigo Tô com você Ô, Thiago, tá comigo também? Aham Vamos ver se tá bom isso aqui Nossa Maravilhosa Tá acendendo E mano, tá maravilhoso essa noite De verdade mesmo É... A gente veio aqui passar essa noite Tomara que eu corra tudo bem Não aconteceu nada de mal, tá ligado? Até porque a gente não pode ir embora A gente tem que ficar aqui até amanhã Às nove horas da manhã, mais ou menos Na hora que o barco vai vir buscar a gente Pra poder ir embora Então, agora nesse dado momento são... Acho que é umas onze horas Mano, são onze e meia Quase meia-noite já E é isso, mano A gente senta pegando lixo, rapaziada E colocando esse buraco aqui, ó Que amanhã a gente vai recolher Porque agora de noite a gente não tá pegando Mais nada Então, a gente tá usando ele aqui Mas depois vai ficar tudo limpinho Eu posso ter certeza Vamos fumar o rosto, então? Bora! Bora, cola aí, Thiago Bora aí, Bruno Bora Vou fumar então A gente ainda já volta Bom dia, galera Ontem a gente dormiu E agora, mano, de manhãzinha Tão pescando A gente já tá levantando acampamento Vocês gostaram do churrasco ontem, meus lindos? Perfeito, irmão Tá de parabéns demais E o senhor, Thiago Melhorou da ressaca? Tá melhor? Aham Mano, foi... Ontem foi top, mano A gente aproveitou bem Ô, Bruno Ô, Bruno Naquilo ali Que isso? Estou memorando? Que cheio Não, cara, não dá pra sair não, hein? Ô, saca isso aí Rapaz, com essa porra Vocês dormiram juntos? Rapaz, mano Essa ilha aqui foi divertida De verdade mesmo Gostei de ter passado uma noite aqui Daqui a pouco o barqueiro vai chegar aí Pra buscar a gente E, mano, a gente não tinha como ir embora E como vocês podem ver, ó É rio de verdade Não é fundo verde Não, é mar É mar Não é fundo verde Não é fundo verde Mas parece Ô, barqueiro, tá vindo, gente? Vamos salvos Isso Vamos, Thiago Sobrevivemos Chegou, chegou Estamos voltando à população Aí, aí, aí Falei, gente Olha lá, ó Tá vindo mesmo Vamos com Deus, amigos Gente, é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa muito seu like É nóis Valeu, falou aí Ai, peguei Peguei Fui